A Noruega é um país localizado ao norte da Europa, conhecido por suas montanhas, geleiras e fiordes litorâneos profundos. No que se refere à preservação ambiental, a Noruega vem dando exemplos de como o desenvolvimento pode ser sustentável. Graças a um estruturado sistema de depósito, o país atingiu uma taxa invejável de reciclagem de garrafas de plástico, 97%. Milhões de garrafas de plástico e latas são recolhidas todos os anos na Noruega, o que ajudou o país a atingir o objetivo da União Europeia para 2029, 10 anos antes. As relações diplomáticas com o Brasil se estabeleceram em 1905, quando o país foi o primeiro a reconhecer a independência norueguesa. As duas nações mantêm diálogos políticos sobre as questões da agenda internacional e cooperam na esfera das Nações Unidas em termos como paz, segurança, democracia, direitos humanos, saúde, mudança do clima e desenvolvimento sustentável. A Constituição da Noruega foi promulgada por uma assembleia reunida em Eidsbo, em 17 de maio de 1814, dia que passou a ser definido como data nacional do país. É com alegria que a União Planetária celebra, junto ao povo norueguês, essa grande data.